Rapaziada, foi anunciado. Foi anunciado pela Epic e agora é 100% confirmado o final do capítulo 2 que vai acontecer já no começo do próximo mês. O hype já está lá em cima, é apenas a segunda vez que acontece a virada de capítulo e de novo no evento final vai ser o fim. Então pela segunda vez basicamente vamos presenciar o fim do Fortnite. Olhem só, agora que a convergência está concluída, a Rainha do Cubo se prepara para dizimar a ilha e nada mais será o igual que era antes. Pegue suas armas e lute contra a destruidora suprema da realidade. Olhem só, o evento vai acontecer no dia 4 de dezembro às 6 horas da tarde no horário de Brasília. Então não é nesse sábado de agora, é no outro sábado já daqui 10 dias, então está muito, muito perto. Aqui tem um trailer que eles colocaram para o evento que eu nem vou mostrar porque é um trailer bem curtinho, nada demais. Só para deixar o pessoal no hype e foi concluído com sucesso porque muita gente já está no hype, inclusive eu. E uma coisa que a galera já está comentando é que dá para ver que na imagem aqui dessa capa aqui do trailer tem até escrito o fim. Tipo nas cores que lembra muito neve, gelo, azul com branco. Então tem uma galera comentando que essas cores estão representando o tema da próxima temporada, o tema do mapa que vai ser na neve de gelo. Isso pode fazer sentido, levando em conta que no final do trailer aparece o fim com essas cores aqui. Tipo mais avermelhado, indicando destruição. Então por que aqui está azul e branco? Acho que pode ser realmente com relação a neve o mapa da próxima temporada. Mas enfim, olhem só o que está escrito aqui embaixo. Forme esquadrões com seus amigos e com jogadores do mundo todo para enfrentar a corrupção do cubiverso. O evento tem suporte a grupos grandes de até 16 jogadores na mesma fila. Então traga toda a sua turma. E aqui eles falam, acesse o jogo com antecedência. Isso é uma coisa que eu sempre falo, acho importante comentar de novo, que eu sempre falo para vocês entrarem no jogo pelo menos uma hora antes dos eventos. Só que, mano, esse aqui é o evento final do capítulo. Então eu tenho quase certeza que vai ter muita, muita gente assistindo o evento. Acho que mais até do que os eventos anteriores, tá? Então a minha dica é que você entre no evento se você conseguir pelo menos uma hora e meia antes, tá? Se você não quiser ficar jogando até a hora do evento, tudo bem. O que importa é você entrar no jogo, né? Fica lá no lobby, pode, sei lá, sair para comer, assistir TV. Mas o que importa é você entrar no jogo antes, né? Porque quando chega perto do evento, a galera nem consegue mais entrar porque é tanta gente que fica dando aqueles erros, né? E aqui eles falam que o modo, o fim, o evento, vai ficar disponível 30 minutos antes. Mas como eu falei, você entrar no jogo, acho que é pelo menos uma hora e meia antes, né? Levando em conta que esse é o evento final do capítulo. Então com certeza vai ter muita gente acompanhando. E aqui eles falam sobre algumas recompensas. Olhem só, o fim é um evento único no jogo. Criadores de conteúdo e jogadores que quiserem reviver os momentos finais do capítulo 2 de Fortnite devem gravar e arquivar sua experiência, já que não haverá replays. Jogadores não poderão editar suas configurações quando o fim começar. Então ajuste suas opções visuais antes de entrar no evento. Como a temporada vai acabar um dia antes, todos os jogadores que fizerem login antes do fim da temporada receberão uma recompensa de 225 mil de XP. Obrigado, Epic Games, eu tô precisando. Para eternizar o evento fim, os jogadores que enfrentarem a Rainha do Cubo no evento receberão uma tela de carregamento e um envelopamento especial, né? Então, tipo, isso aqui ainda não foi vazado, tá? Tipo, os itens aqui gratuitos não foram vazados. Mas se você acompanhar o evento, você consegue. Ainda de experiência aqui que eles falam quando você loga. Você consegue uma tela de carregamento e um envelopamento, né? Então, só coisa boa. Pendências do capítulo 2, né? Aqui é os avisos que eles sempre colocam no final aí da temporada. Pra vocês concluírem as tarefas Rainhas do Cubo das páginas 1 e 2, juntar todos os frascos de cor e tinta arco-íris dos estilos Peixotun, né? Pra quem não fez isso, já tá chegando no final da temporada. E troquem as estrelas de batalha restantes pelas recompensas. E aqui eles falam um pouco mais sobre elas. As estrelas de batalha que não tiverem sido usadas serão trocadas automaticamente pelas recompensas disponíveis. Isso também aconteceu na última temporada e agora tá acontecendo de novo. E aqui eles falam, ó, por outro lado, estilos de frasco de cor e tinta arco-íris do Peixotun não serão adquiridos automaticamente e devem ser obtidos antes do fim da temporada. Mas não se preocupe. Tarefas de pacotes, né? Como pacote de tarefas Fenda para o Submundo serão levadas para a próxima temporada. Você também não poderá manter as suas barras. Então a partir do dia 30, que é na próxima quinta-feira, vai ter a semana Barganha das Boas, né? Que sempre tem, né? Pra o pessoal poder gastar as barras aí no final da temporada. E nessa última semana, então, né? Será reduzido o custo de todos os serviços e das trocas, né? De itens exóticos. E aqui no último lembrete. Para encerrar o capítulo 2 em grande estilo, vamos ter um fim de semana de nível acelerado do dia 26 de novembro, que é agora, até o dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã. Assim você poderá completar seu progresso na temporada 8. Faça o login para obter XP sobrecarregado e concluir seu passe de batalha. E aqui eles falam de novo. Todos os jogadores que fizerem login a partir de hoje também receberão uma recompensa de 225 mil de XP, tá? E aqui, né? Com o final do capítulo 2 de Fortnite se aproximando, é hora, né? De se preparar para o fim. Então tá aí, manos, anunciado oficialmente pela época o fim do capítulo 2. Meus amigos, isso é real. Isso tá acontecendo. Já faz um pouco mais de dois anos, né? Que virou aí pro capítulo 2. E agora já vamos entrar no capítulo 3. Rapaziada. Eu não tenho nem o que falar. Tipo, eu já tava esperando isso, porque todos os vazamentos, tudo tá indicando que isso ia acontecer. Mas, né? Quando é anunciado oficialmente, né? Sempre surpreende a galera, de qualquer jeito. Então tá aí, manos. Dia 4 de dezembro, né? Vai ter o evento o fim, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília. Espero, né? Que todo mundo possa acompanhar. Lembrando, né? Claro, se você tiver compromisso, não puder assistir o evento, eu vou estar postando o vídeo o mais rápido possível aqui no canal. E, manos, eu espero que o evento seja surpreendente demais. O evento, o fim, né? Da virada pro capítulo 2 foi muito bom. Foi muito insano. Eu espero que esse evento seja na mesma pegada, né? Espero também que o capítulo 3 traga muita coisa nova. Muita gente tá falando num novo mapa, né? E tudo mais. Isso é o que a gente espera, né? Final pro capítulo 2 mudou, né? Tudo o mapa, gameplay, mecânica. Então, né? Vamos ver o que a Epic Games tá preparando pra gente, né? Mas, enfim. Agora o hype já tá lá em cima, rapaziada. Final do capítulo. Comenta aí se você gostou do capítulo 2. Porque agora já tá terminando, né? Comenta qual temporada do capítulo 2 você mais gostou. A minha opinião, mano, sincera. Eu gostei muito da temporada passada. Só que temporada passada teve aquela maldita nave alienígena que tava me estressando muito. Então eu fico muito entre a temporada passada e a temporada 2. Ou a temporada 4. Foram as temporadas que eu mais curti, tá ligado? Acho que a 2 foi muito da hora, né? Aquela temporada do Midas, do Deadpool, dos agentes, marcou demais. E será que o próximo capítulo vai ter temporadas assim? Ah, enfim, mano. Não sei, não sei. Vamos ver o que a Epic Games prepara pra gente. Mas, enfim. O capítulo 2 tá terminando. Comenta se você gostou mais do capítulo 1 ou do capítulo 2. Se você espera mais agora do capítulo 3. Enfim, né? Comenta aí embaixo as suas opiniões. E se vocês também estão hypados aí pro evento final, né? O final aqui do capítulo 2 oficial do Fortnite. Então é isso, mano. Valeu, falows. E eu fui. E eu fui.